Eu acho que agora estou entendendo o seu pensamento doido Eu tenho certeza que estou sendo perseguida Eu moro sozinha Eu não tenho ninguém Eu sou divorciada há alguns anos Um outro companheiro depois disso Mas meu companheiro, infelizmente Ele se encontra em outro lugar agora Você espera só um pouquinho? Não, só que tá Só um pouquinho Eu tenho certeza que estou sendo perseguida Eu escolhi esse lugarzinho aqui Pra falar com você Porque eu fico mais à vontade E eu escuto vozes também Essas vozes ficam me dizendo coisas Me dizendo coisas pra fazer Eu estou confinada há exatamente 70 dias Eu sempre fui uma pessoa super saudável Você deveria ter me conhecido antes Eu era uma pessoa muito feliz Mas... O meu ex-marido Eu tenho certeza que ele é um anjo As vozes Eu tenho certeza que não é o meu ex-marido Porque ele estaria cuidando de mim Se ele pudesse E eu não estaria me sentindo tão sozinha Como eu estou me sentindo agora Há tantos anos que eu me sinto sozinha O falecido, no caso, seria anjo Será que é ele? Não, eu preciso entender No plano espiritual das coisas Marido ex Ex-marido De quem você divorciou Viva ou morre? Ele está morando com Deus Eu quero entender só a ordem Dos óbitos Eu não consigo mais sair daqui Esse lugar aqui, ó É como se fosse o lugar É como se fosse o meu lugar E eles tomaram de conta da minha casa Eu não consigo mais ir pra nenhum lugar Eu só fico aqui quietinha Essas vozes ficam mandando você ir ao banheiro? Eu precisava muito tomar um banho agora Durante a manhã, durante a manhã Eu consigo me manter saudável Eu consigo ficar um pouco em outros lugares Eu consigo ir à varanda Olhar os pássaros Eu consigo ver a rua Eu consigo até Mas depois do almoço, Dr. Lúcio Essas vozes me fazem vir pra cá E eu não consigo mais sair daqui Eu pedi uma comida O motoboy veio me trazer Mas eu não consegui sair daqui Eu não consegui atender Então, assim eu fiquei E o motoboy teve que arcar com prejuízo É o primeiro dia Onde você ouviu a primeira voz Descreva esse dia como foi pra mim Eu me lembro Eu me lembro claramente No 24º dia da quarentena A meditação da gratidão Você conhece a meditação da gratidão? E eu ouvi a primeira voz Depois do almoço Me dizendo Você lembra o que que você comeu? Quando você ainda se alimentava, né? Agora tá em emissão total Eu comi uma salada Eu comi rúcula, tomate Eu comi bastante salada verde Um pouquinho Um punhadinho de arroz Um pouco de batata Tinha um grão de bico Eu acho que era algum tipo de mousse É um gênero de bactérias Vulgarmente chamadas Salmonellas, né? Pertencente à família da entera Isso interessa pra gente Mas, dependendo da quantidade de bactéria contida no alimento Ela pode afetar o cérebro e causar visões E causar delírios, né? Você pode ouvir vozes dependendo do tamanho É que depois daí você não comeu mais, é isso? Depois daí eu não comi mais Eu... Eu sinto fome Eu tenho vontade Eu pedi, inclusive A pizza O motoboy veio trazer Eu tava ansiosa pra encontrar ele Afinal, eu estou sem ver ninguém há quase 70 dias Agora, se você não chegou a expelir O dia da primeira ingestão Da ingestão da salmonella E não comeu mais Ou seja, não fortaleceu os anticorpos O que a salmonella pode ter feito? Ela pode ter se reproduzido Cada voz que você ouve Uma bactéria que tá proliferando no seu corpo Eu vou morrer? Você chegou a ter febre? Não Febre tifoide não teve Eu desmaiei um dia, assim Eu desmaiei Desmaiei O que que é? Desmaiei Desmaiei Calafrio, né? Que é a sensação Calafrio Calafrio Eu sinto calafrio também Eu sinto calafrio no corpo inteiro Eu estava me comunicando com o amor da minha vida Eu estava me comunicando com o meu anjo É o delírio, né? Ele leva essa sensação de que quem morreu ainda tá olhando pela gente E não tem mais o que fazer Eu tenho bebido muito, sim Eu sou lúcia Eu não paro de beber Você está bebendo não só por você Você está bebendo por cada bactéria insaciada Que juntas causam a salmonella dentro do seu organismo Então você tem que dar conta de embriagar muita gente aí dentro de você Por que que você acha que as vozes não aparecem dentro do banheiro? O grande medo das vozes é você cagá-las Mas faz todo sentido Buscar-se aonde no seu corpo essas bactérias miseráveis estão Vai sentindo Nessa região, doutor Lúcio Nessa região Nessa região Você era uma pessoa muito da holística, né? Espiritual antes disso tudo acontecer Tem aquele famoso mantra, né? Agradeço, me desculpe, obrigado, bom dia, até logo Mas tem aquele também que é Me solta, me larga, me deixa Me solta, me larga, me deixa Me solta, me larga, me deixa Vamos experimentar Vamos experimentar Eu tô morrendo Meu Deus, eu tô morrendo de calor Não tinha outro lugar pra gravar Tem que ter o banheiro, amigo Como que a gente começa e estou ouvindo vozes e termina e vou vomitar as bactérias? Não, e eu queria gravar ainda dentro da banheira Eu ia entrar A gente falou Eu vou precisar tomar um banho Meu Deus, será que ela vai tomar banho agora? Pra mim, ela era com a touca Aí, como abriu o vídeo e você já tinha começado Eu falei Ai! Eu ia estar assim, na banheira Amor, se você acordar, eu estou gravando a cena com o Lucas no banheiro Consegue aguentar? Deixei o pinico do lado do pau